Música Graças e paz queridos Te convido a abrir as escrituras em Lucas no capítulo 7 o verso 36 fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus essa palavra já está há alguns dias no meu coração e vamos compartilhar ela hoje e rugou-lhe um dos fariseus que comesse com ele e entrando em casa do fariseu sentou-se à mesa e eis que uma mulher da cidade uma pecadora sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu levou um vaso de alabastro com um guento e estando por detrás aos seus pés chorando começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com um guento quando isso viu o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo se este for a profeta bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou porque é uma pecadora respondendo Jesus disse Simão aí o Simão pois não Jesus Simão uma coisa tenho a te dizer ele disse dize a mestre um certo credor tinha dois devedores um devia-lhe quinhentos dinheiros e o outro cinquenta e não tendo eles com o que pagar perdoou-lhe a ambos dizem pois qual deles o amará mais e Simão respondendo disse tenho para mim que aquele a quem mais perdoou e ele lhe disse julgaste bem e voltando-se para a mulher disse a Simão vês essa mulher vês tu essa mulher entrei em tua casa e não me deste água para os pés mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos não me deste ósculo beijo mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta ungiu-me os pés com um uento por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama e disse a ela os teus pecados te são perdoados e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si quem é este que perdoa pecados e disse a mulher a tua fé te salvou e que mais senhor jesus nós somos muito privilegiados por estarmos diante da sua palavra por estarmos aqui senhor para nos alimentarmos dela eu quero pedir senhor que a tua graça encha os nossos corações e que nós possamos senhor refletir a luz da sua palavra o que o senhor quer para as nossas vidas o que o senhor quer nos ensinar nos dias de hoje essa mulher sequer tem o nome dela registrado aqui só disse que era uma pecadora mas a história dela tem passado por muitas e muitas gerações e chegam hoje aqui onde nós vamos parar e refletir do seu grande amor da sua grande bondade da sua grande misericórdia para com as nossas vidas para com a vida dela um dos exemplos e para as nossas vidas e toda a humanidade para todos aqueles que olharem para ti pedimos senhor fala conosco em nome de Jesus Cristo amém amigos sejam bem-vindos e fiquem à vontade hoje é um dia muito feliz para a nossa família comam e bebam todos vocês aproveitem o banquete chão chão Tchau, tchau. Ela vem se redimindo os pecados, só pode ser. O que esta mulher está fazendo aqui? Ela está prostituta. Ela não vai não estar aqui. Por que estão murmurando? Eles estão dizendo que essa mulher é uma prostituta. Estão falando a verdade. Então não poderia estar aqui. Eu não aguento mais Passar as noites sem saber O que vai ser Do novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver no mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço Ó Senhor Receba a vida deste pobre pecador Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da soledade Como Jesus pode permitir Que uma pecadora lhe beija os pés? Se esse homem fosse o profeta que pensei Ele saberia que tipo de mulher ela é Simão Simão Tenho algo a lhe dizer É mesmo? Diga então Dois homens deviam um credor Um devia 500 moedas de prata E outro 50 Nenhum dos dois tinha como pagar Por isso o credor perdoou a dívida de ambos Qual deles teria ficado mais agradecido? Acho que o que mereceu o maior perdão Tem razão Vê essa mulher Eu vim a sua casa e você não trouxe água para os meus pés Ela porém derramou lágrima dos meus pés E os enxugou com os cabelos Você nem me cumprimentou direito E desde a hora que cheguei aqui Ela não se cansa de beijar meus pés Você não me recebeu como é nosso costume Derramando azeite em minha cabeça Mas ela perfumou meus pés Não foi assim mesmo? A razão de tudo É que ela foi perdoada de muitos pecados Por isso está tão agradecida Quem recebe pouco perdão Mostra pequena gratidão Eu perdoo seus pecados Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Sua fé a salvou Vá em paz Aleluia Aleluia Me impressiona Essa última Essa última As últimas palavras Jesus diz A tua fé Te salvou Ninguém Pode decidir por nós Mas No ato da salvação Jesus estava dando para ela Naquele momento Ele diz para ela Vai Paz Acredito que Paz Era uma coisa que ela não tinha muito Nas condições que ela se encontrava O tipo de vida que ela tinha Eu acho que Posso arriscar dizer que paz Talvez não fosse uma coisa do cotidiano dela Mas talvez fosse uma das coisas que ela mais queria Paz E Jesus Como conhecedor diz Ele já a salvou naquele momento E diz para ela Vai-te Em paz E a gente pode ver Várias coisas Na atitude dessa mulher A Bíblia diz que ela chegou por trás E Imagina Na casa de um fariseu Religioso Da Religioso da época Os religiosos da época Na casa de um fariseu Ali com os discípulos do Senhor E o próprio Jesus E ela Uma pecadora desse nível Imagina o nível de vergonha Que ela tinha Então ela chegou Sorrateiramente Até Jesus Mas O que me impressiona muito É a atitude fantástica que ela teve Ela rompeu com tudo Com todas as vergonhas Com todas as dificuldades Com todas as barreiras Com todas as críticas que A gente presenciou E está escrito na Bíblia Que eles ficaram Escandalizados Porque provavelmente Aqueles fariseus Aquelas pessoas Se sentiam Acima de Qualquer julgamento Ou Pessoas melhores Do que Ela E quem é ela Para entrar no nosso recinto Para entrar na minha casa E ainda Em um momento Que a gente vai ser Com Jesus Não que talvez Eles respeitassem Tanto Jesus Porque a gente vai Descorrer aqui Ver que Foi uma visita Um pouco estranha Um convite um pouco estranho Mas antes de falar do fariseu Falar sobre ela Ela teve uma Super Atitude Há momentos na vida Que nós temos que Transpor A vergonha A timidez E uma série de coisas Que nos rodeiam E nos bloqueiam Para nós rompermos Para alcançarmos O melhor De Deus Na nossa vida Porque se ela pensasse Tudo Que era contrário A vida dela Para entrar naquele recinto Talvez ela Fosse pecadora Para o resto da vida Mas ela tomou Uma Atitude E mais É Junto com essa atitude Ela se encheu de coragem Para adentrar Naquele Lugar E fazer o que ela fez E ela chegou E Chorando Ela chorando Ela regou os pés de Jesus Com lágrimas Isso fala de Muito arrependimento E de muito Quebrantamento Ela já com certeza Estava insatisfeita Com o tipo de vida Com o nível de vida Que ela vinha vivendo E ali Ela rompeu Aquelas Todas aquelas barreiras Dificuldades Entrou E Em arrependimento E em quebrantamento Ela Ela começa a molhar Os pés de Jesus Com lágrimas E me impressiona muito O que ela escolheu Para secar Porque Eu acredito Né Que Para os homens também Mas mais para as mulheres Os cabelos Os cabelos É algo assim Né Muito Fantástico Né Muito especial E E as mulheres Têm Um carinho Um apreço Né Um cuidado Um zelo Tão grande Com Com os seus cabelos E a atitude dela Ela estava tão Ela estava tão Despreocupada Ela estava tão Desligada Do que iam pensar dela Me faz lembrar daquela música Né Eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus E acho que ela pensou isso Sabe Eu quero Eu não quero nem saber E ela escolheu Molhar os pés de Jesus Com lágrimas E os enxugar Com seus cabelos Pode parecer algo simples Mas É um nível De humildade E de humilhação Muito profunda Ela se humilhou demais Para fazer isso E agora pastor Eu estava pensando Beijar Estes pés Na situação Que ficaram Porque lá não havia Asfalto Calçadas Eles andavam Na terra Na areia E imagina A cena Que foi muito bonito No filme né Mas vamos pensar Numa realidade De uma pessoa Com os pés empoeirados Como a de Jesus Andando pela terra Chega num lugar E a pessoa Que recebeu Jesus Na casa dele Não ofereceu Água para os pés Então você imagina Aquela situação Que estavam Aqueles pés De cheiro E de Poeira E de sujeira De vírus Bactérias Fungos né Já existia isso Antigamente né Né pastor Marcelo Já existia né E Ela quando ela Começa a chorar Não é Não é uma torneira Ligada né Então imagina Que aquilo começou A fazer uma certa Uma certa laminha Né E ela pega Enxuga com os cabelos E a coisa Não fica assim Muito perfeita Mas Ela ainda tem a coragem De Beijar Os pés de Jesus Nas condições Bem Desfavoráveis Mas esse é um nível De humilhação Que ela vai entrando E beijar Os pés de Jesus Naquela situação Mostrava muito carinho Extremo E muito apreço Por Jesus Por estar com ele também E aí Por fim Ela unge os pés De Jesus Era um Costume Que eles tinham Se ungir Quando eram recebidos Diz Eu estudei Diz que Trazia conforto Porque talvez lá Lá é uma região Muito seca né E diz que eles Ungir Trazia um certo conforto E Jesus falou pra ele né Olha você não me ungiu Quando eu cheguei Então Jesus estava desconfortável Porque era um costume deles né Significava Conforto E significava Um bom aspecto pessoal Diz que isso era legal Receber Essa unção Quando chegava E o fariseu Não deu isso Pra Jesus E mais Era um ato De carinho E de honra Quem fazia isso Hoje chega alguém Em casa O que a gente vai oferecer Né Olha querido Fica à vontade Aqui tem um lavabo né Aqui tem um banheiro Não sei Casa de um jeito Aqui tem um lugar né Então lá tem água Sabão E você vai ofertar Algumas coisas né Pra pessoa que chegou Na sua casa É o que você pode fazer Se vão ter uma refeição Ou coisa parecida Cada um tem um costume Mas nós temos Alguns costumes São parecidos com isso Ele não ofertou nada Ela manda pra Jesus E ela Vai e unge Os pés de Jesus Mostrando muita honra Muito carinho Aquilo que o fariseu Não fez por Jesus O fariseu Disse Jesus Você não deu água Pros meus pés Imagina que situação Terrível né Você Você não deu água Pros meus pés Você não Me deu um ósculo Você não me beijou E você também Não ungiu a minha cabeça O fariseu Não fez nada Do que honrava Um hóspede Eu acredito Que ele talvez Passou Estava afim De entrar Na mídia Daquela semana Olha Eu recebi Jesus Na minha casa Acho que era só o que ele pensava Porque no coração dele E nas atitudes dele Não mostravam Honra nenhuma A quem estava Na casa dele O fariseu Não recebeu Ele com honras De um hóspede De uma visita E aí O fariseu Ele Julgou a Jesus Olha Cutucou Um outro Esse homem Que se diz profeta Eu acho que não é bem assim não Porque Ele não sabe Quem está tocando nele Eu acho que esse fariseu Tinha tanto nojo Dessa pecadora Eu vou Se ele soubesse Quem é Que está tocando nele Mas esse homem Não é profeta Esse tal de Jesus Que se diz profeta Ele não é profeta Coisa nenhuma Ele nem sabe Que tipo de pecadora Está tocando no seu corpo E está fazendo isso Aí Jesus faz uma pergunta Conhecendo o coração deles Faz uma pergunta Bem sutil Olha Ele tinha dois devedores Um devia 500 Os outros 50 E os dois não tinham como pagar E foram perdoados Quem Você acha que amou mais? Aí o fariseu não teve escolha Ah Foi Foi esse que Esse que Quem foi mais perdoado Provavelmente ele que Amou mais Sabe o que eu vejo queridos? Que o fariseu Ele estava Cheio De religião E vazio De Jesus Vazio de Deus Vazio de amor Vazio de tudo Ele estava Oco Ele tinha ali Talvez o crachá dele Da religião Que ele Frequentava Ele estava ali Muito confortável Na situação religiosa Que ele tinha Olha Eu sou até digno Que o mestre venha Na minha casa E que eu vou receber ele E Está tudo legal Só que ele estava Cheio de religião E totalmente vazio De Deus E nós E nós Como que nós estamos Mateus 11 28 Diz Venham a mim Todos os que estão Cansados Sobrecarregados E eu lhes darei Descanso Tomem sobre vocês O meu jugo E aprendam de mim Que sou manso E humilde De coração E vocês Encontrarão Descanso Para suas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Pastor Francisco Me ajuda Por gentileza Vem cá Deixa seu caderno Segundo o que eu entendo De jugo Era uma canga Que se colocava Num outro animal Seja Cachorros Aquelas Na neve Burros Cavalos Vacas Bois Se eles iam Entrar em algum Tipo de trabalho Eles tinham Que ser colocado Uma canga Colocado um jugo Sobre eles Só que Sempre eles Colocavam um animal Mais experiente O animal mais experiente Era o que Liderava Era o que estava À frente desse Comboio de animais E aí Jesus Sabendo que eles Entendem bem disso Jesus fala assim Ó Toma O meu jugo Sobre você Porque Jesus Ali é o mais experiente E ele fala Aprenda de mim Que sou manso E humilde De coração Encontrareis Descanso Para vossas almas Por quê? Porque o meu jugo É suave Meu jugo É suave E o meu fardo É leve Ó Jugo de religião É pesadíssimo Mas o jugo de Jesus O jugo de Jesus É suave E é leve Você vai andar com Jesus Ele é o mais experiente É facinho Já ganhei até um abraço Olha lá É facinha Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas almas Essa frase Já faz algum tempo Que ela está Marretando a minha cabeça Aonde Jesus Ele acredita em você Amém querida Ele nunca Desiste Da gente A religião Pode desistir Os pastores Podem desistir Os diáconos Os líderes Seja quem for O pai A mãe A avó A tia O patrão Todo mundo Pode desistir Olhar para nós E dizer Não tem mais jeito Para você Mas eu quero dizer Jesus nunca Desiste de nós Nunca Você pode Passar o que for Você pode Ir para onde for Ele não Desiste De você Ele fala Vem andar comigo Eu sou manso Eu sou humilde De coração E você vai encontrar Descanso Para a sua alma Muitas vezes Nós estamos buscando Tantas coisas E o Senhor Está querendo dar Descanso para nós As vezes nós Lutamos bastante Queremos alcançar Tantas coisas Mas Muitas vezes O Senhor Está falando assim Meu Calma Anda comigo E vê O que eu quero De você O que eu penso De você E o que eu quero Fazer na sua vida Deixe os seus planos Comigo Não estou dizendo Aqui Não tenha planos Estou dizendo Coloque os planos Nas mãos Daquele que está Acima de tudo E de todos Amém? Põe Os seus planos A sua vida Entrega O teu caminho Ao Senhor O que é entrega? O que é entrega? Entrega Eu não vou ler Mais quase nada Mas eu entrego A você Entrego O que que Não me dá o seu não O que que você está Precisando entregar Para Jesus? O Senhor me fala assim O que que está Te impedindo De andar com Jesus Que você está Precisando entregar? O que que está Bloqueando A sua vida De Entregar ao Senhor O que que está faltando? Ah pastor Eu queria isso Eu queria aquilo Mas eu não posso Me desfazer nem daquilo Nem do X E nem do Y Então Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia Você vai entregar E você vai confiar E ele Tudo Fará A porta que ele abre Ninguém fecha Mas também A que ele fecha Então não adianta A gente ficar lutando Com as nossas forças Tentando fazer Tentando acontecer Porque se ele não abrir a porta A gente não vai passar E se ele fechar Não tem quem derrube Entrega Aquilo que está te impedindo De seguir ao Senhor Pastor eu não tenho força Fala com a rocha Fala com Jesus Ele vai te capacitar Ele capacitou essa mulher A furar todos os bloqueios religiosos Que existiam na mente dela Que existiam na mente das pessoas Mas o Senhor capacitou E ela foi E ela rompeu E ela chegou em Jesus Ela se humilhou Ela se declinou Ela chorou Ela enxugou Ela derramou a azeite Ela demonstrou E depois o Senhor Disse e pega nela Diz assim Vai A tua fé Te salvou E vai em paz Acredito que é o que ela mais queria Era ter paz Aleluia Uma pessoa naquela condição Provavelmente tinha muito pouca paz Eu coloquei esses textos Porque vocês sabem decor Mas eu coloquei Para a gente ganhar tempo João 3,16 É o versículo mais conhecido do universo Acredito Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito O seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha Quem é todo Até aqueles mendigos Aqueles drogados Que estão todos espalhados Aqui em volta da gente Tem As prostitutas Todo esse pessoal Perdidaço Enfiado com o nariz Na lama e no lodo Sem A sociedade olha e fala Isso não vale nada Isso não presta Isso não tem jeito Todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha A vida Eterna Está aqui ó Não vou deixar ele falar Porque senão Não deixa eu pregar o restinho Que falta Mas está aqui Um testemunho vivo Que mexe muito com pessoas Em situação de rua Quantos médicos Advogados Doutores Ele já encontrou Mexendo com essas pessoas E quando vai ver Pessoas com formação Acadêmica Com pós-graduação Com uma série de coisas Na rua Satanás As colocou lá Mas O sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos purifica De todo o pecado E pode resgatar Aquelas vidas E elas Tem jeito Tem jeito Pode não ter jeito Para a nossa Na nossa ótica Mas Pois Deus enviou Seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo Fosse Salvo por ele Pastor uma pergunta Por que que O mundo está nessa situação E está tudo perdido Isso não está tudo perdido Não irmãos A igreja de Jesus Está na terra Ela está fazendo diferença Ela está crescendo Ela está avançando Ela é luz No meio dessas trevas Nós estamos aqui Milhares de irmãos Nós estão Por esse mundo afora Porque o sangue de Jesus Os purificou E agora Nós podemos Declarar a salvação De Jesus Não está tudo perdido Não E o que está perdido É porque ainda não conheceu Jesus O dia que conhecer Não vai ficar mais Para que servem as minas De guerra Para quem Teve algum contato Com as forças armadas Sabe que As minas Elas são colocadas No campo de guerra Não é para matar Os soldados As minas Elas são Instaladas Para machucar Elas são instaladas Para aleijar As pessoas Elas não tem Poder De matar A não ser que a pessoa Caia de cabeça Seja muito trauma Mas é para pisar Geralmente a mina Se pisa E quando você pisa Ela explode Mas é uma pequena parte De De Pólvora que tem nela Que não mata Mas fere E aleja E para que serve isso? Para que se colocar Num campo minado? Para atrasar O exército Que está avançando Por que pastor? Porque no militarismo Não se larga Uma pessoa viva E ferida Para trás Então Desde os primeiros Dias de treinamento O que você mais Recebe É a quebra Do seu eu Do seu egoísmo Do seu De tudo aquilo Que te agrada Porque ali você já Não está mais Para servir A você A primeira coisa Que eles dizem Pelo menos foi no meu Primeiro dia de quartel Aqui não tem pai Aqui não tem mãe Aqui não tem Deus Aqui não tem religião Aqui vocês estão Para obedecer Porque se você vai Ah porque meu pai Porque minha mãe Ah porque meu pastor Não tem Isso não existe Só existe As regras internas O que é para fazer E Tudo que é feito Em todos os tipos De exercícios Tudo É levado a um trabalho Em conjunto Sempre conjunto Sempre na unidade Nunca sozinho E a gente é penalizado Muitas vezes Por tentar Chega aquele monte De filhinho de papai Aqueles bebezão De 18 anos Chega lá E não quero isso Não quero aquilo E faz isso Faz aquilo E é cadeia Castigo É um monte de coisa Para o cara aprender Que ali É um pelo outro E ninguém lá Dá para andar sozinho Para que as minas Porque Quando um soldado Se fere Precisa de dois Ou três Dependendo da gravidade Para arrastar ele de volta Para o campo de apoio Para colocar ele em segurança O exército Não vai passando em cima Dos seus soldados feridos E vai avançando Porque ele tem que matar O inimigo Então A estratégia é Vamos machucar O máximo Que a gente consegue Porque sabemos O exército Do lado de lá Diz Nós sabemos Que eles não largam Ninguém larga Nós também não largamos E se a gente Não larga ninguém No caminho Vamos machucar O máximo Porque quando mata Mata Vai ficar para trás Não tem jeito Viu lá Não está respirando Colocou lá Testou Morreu Avança Mas não morreu Resgata E volta Então quantos Quanto mais minas Quanto mais soldados Mais feridos Mais destruídos Melhor para o inimigo Porque a tropa Não avança Pastor O que que isso tem a ver comigo Eu nunca servi Nenhuma das forças armadas Não tenho nenhum interesse Por isso Não conheço E não quero conhecer Mas você faz parte De uma força armada Que é dos exércitos Dos céus Você foi inscrito No exército De Deus Você agora é um varão Uma varoa Cheia do poder de Deus E cheia Cheia do poder Cheia do poder de Deus Para avançar Nessa terra Contra principados Potestados Príncipes das trevas Hostes espirituais Da maldade Nos lugares celestiais E Para que isso? Para crescer Para a igreja avançar Para a igreja prosseguir Mas você sabe O que o inimigo faz com a gente? Ele Gera na nossa vida Decepções Ele Arma uma série de coisas Para Gerar frustrações em nós Para gerar traumas E de preferências Profundos Para gerar desânimo No nosso coração O inimigo Arma uma série De laços Para que as coisas Vão acontecendo Para que a gente Comece a ficar Feridos E caídos Traições São uma das coisas Mais duras De lidar É com a traição Palavras pesadas Até palavras De maldição Religiosidades Intensas Que ferem Que machucam Pecados Vícios E tantas coisas Que o inimigo Coloca no nosso caminho Para que nós Caiamos Caiamos Para que a gente Se machuque Para que a gente Se fira O Gilmar Estava falando Sobre o carnaval E ali eu estava pensando A única maneira De Bloquear o carnaval Ou diminuir Ou até extinguir É o crescimento Da igreja Não há outra maneira É a única instituição De luz Dessa terra Nós somos O sal da terra E nós somos A luz do mundo E o inimigo Quer atrasar O nosso avanço Ele quer Ver a gente Parado A gente ferido Caído E ele vai Atingindo A vida da gente E a vida Das pessoas Também que estão Ao nosso redor Agora eu quero Te perguntar Como está O nosso coração? Passou meu coração Está bem Estou legal Estou bacana Como está o nosso coração? Com aqueles que estão Caindo no caminho Que tipo de exército Nós somos? O exército egoísta O exército que Eu estou bem O que importa sou eu Eu sou eu Mais eu Comigo ninguém pode E eu estou aí Vou avançando E os que estão Caindo do lado Como estão? Como está o nosso coração? Porque parece Que a gente olha Para esse fariseu E diz assim Uau Esse cara é um lixo Como assim? O próprio Jesus lá Ele não recebeu Jesus com nada Ele não cuidou De Jesus Ele tratou de Jesus De qualquer jeito Aí ele Olha o que o fariseu Pensou daquela mulher Ele não vale nada Ele é um religioso Ele é isso Ele é aquilo E nós? Como nós estamos em relação Aos feridos Do nosso exército? Quando nós sabemos Que o irmão Caiu em pecado Como que a gente age? Porque falar do fariseu Pastor Paulo É facinho Mas muitas vezes O irmão cai em pecado E a gente não Estende a mão Semana A mensagem passada Eu ministrei sobre o bom samaritano Justo o que não era Para ser foi Que o sacerdote E os levitas Passaram de lá O bom samaritano O cara que não tinha Nada a ver com a religião Da época Ele que salvou Aquele caído E como que está O nosso coração? É a pergunta As pessoas que estão Caindo ao nosso redor Quando caem em pecado Como nós fazemos? Chegamos com um coração Como o de Jesus Que nem se importou Porque ela era Mas se importou Com o que ela iria ser Ou nós metralhamos E acabamos de matar Aquele que se feriu Eu tenho tido O privilégio Parece que é uma É uma coisa interessante Como caem feridos Nas minhas mãos E como o Senhor Tem dado graça De resgatar feridos Presta atenção Nesse número No Brasil Tem mais de 40 milhões De desviados Do evangelho 40 milhões Se a gente conseguisse Resgatar só os desviados É Já seríamos um O maior Um povo fantástico Em número Sabe por quê? Porque a igreja Tem que olhar Com os olhos De Jesus A igreja tem que perdoar Como Jesus Perdoa Ela tem que ter misericórdia Como Jesus tem Nós precisamos Deixar de ser arrogantes Muitas vezes De nariz empinado Muitas vezes Cheio de nós Porque eu sou santo Porque eu sou o cara Porque olha Quando O que você teve Para falar de mim? Porque eu sou isso Porque eu sou aquilo Então quem é você? Alguém que Jesus ama Alguém que Jesus Quer resgatar Sempre Jesus nunca Vai desistir De ninguém Como Jesus faria? Uma vez Minha mãe Deu um livro O título do livro Era assim Nos passos de Jesus O que você faria? Como ele agiria? Como Jesus trataria Uma pessoa Que caiu no nosso meio? Que tropeçou Legal mesmo Como? Como Jesus Trataria? Mateus 12 Diz assim Verso 20 Não quebrará o caniço Rachado E não apagará O pavio com fumegante Até que leve A vitória A justiça Diz os historiadores Que no Rio Jordão Existiam caniços E os meninos Colhiam aqueles caniços E eles furavam E eles faziam Flautas Só que era delicado E aí dizem Quando eles estavam Manuseando aquilo Às vezes O caniço quebrava Aí o que eles faziam? Ah quebrou Esmaga e pegou Tem tanto aqui Esmaga esse caniço Joga fora e pega outro Porque eu quero fazer Minha flauta logo Quero tocar E aí A palavra diz Jesus falando que Ele não Ele não quebra o caniço Quando Ele não esmaga o caniço Quando ele quebra Jesus restaura o caniço E faz Porque Jesus vai tocar Esse caniço Ele vai tocar ali Os meninos Ah o caniço quebrou A massa joga fora Faz Vamos pegar outro Mas Jesus não desperdiça Não desperdiça O caniço Quebrado Jesus conserta Porque tudo tem conserto Para Jesus Não tem nada Que ele não possa fazer Não tem nada Que ele não possa interferir Não tem nada Que ele não possa resolver Jesus Cristo Tem todo o poder Nos céus e na terra Pode ser difícil Para mim Né pastor? Que hora de desespero Que terrível Gente ora por mim E tal E hoje a gente está aqui É que nós Estavamos um pouquinho mais perto Sabemos O desespero De pai E tal Mas Jesus toca Jesus toca Jesus muda Jesus transforma Ele tem todo o poder Todo o poder Me foi dado Nos céus e na terra Diz o Senhor E ele tem o nome Acima de todo o nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus Na terra E debaixo da terra E toda a língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Ele é Senhor E ele não esmaga A cana que quebra Ele conserta Ele diz também Que ele não Apaga O pavio fumegante Diz também Que O pavio Ele depende do óleo E aí o óleo O azeite Ele vai acabando E aí o canino O morrão Ele fica seco E ele começa A soltar um cheiro Desagradável De queimado Porque não tem óleo ali E ele começa Aquele mau cheiro E o proprietário Da casa Pô tem visita Ele corre lá E pum pum Apaga Apaga Esse negócio está cheirando mal Não vou dar tempo De colocar óleo agora Ele vai lá E ele apaga Não para com isso Esse mau cheiro Eu não quero Minhas visitas Mas diz que Jesus não Jesus Jesus de jeito nenhum Ele apaga O morrão Que está fumegando Diz que Jesus Vai lá Ele coloca óleo De novo E acende a lamparina E ela volta a funcionar Pode ter acabado O óleo na sua vida Pode ter acabado A unção Pode ter acabado tudo Mas o Senhor Jesus Ele restaura Na sua vida Se você quiser A unção é dele O poder é dele Tudo é dele E se você quiser Ele te traz de volta Ele te coloca nos trilhos Ele te coloca onde ele quer E ele te enche de óleo Ele te enche de azeite Ele te enche da unção Ele não esmaga A cana quebrada Ele não apaga Ele quer ver você brilhar Ele quer ver você de novo brilhando Ele quer ver você trazendo luz Para essa terra Ele quer ver você trazendo restauração Para os outros Ele quer você Ele não desiste E ele derrama o óleo de novo Ele te enche de novo Ele derrama sobre a sua vida Porque ele quer ver você funcionando Você e eu fomos criados Para glorificar o Senhor Glorificar com os ministérios Glorificar com o chamado Glorificar com a tudo Que ele confiou para você Tudo que ele confiou em mim Nós temos dele Capacitação para continuar A decepção te parou Os traumas As coisas te atingiram Também me atingiram Mas isso é passado Paulo diz As coisas que para trás ficam Eu sigo para o alvo Para mandar soberano A vocação de Deus Eu não vou ficar olhando para o passado Eu não vou ficar olhando para trás Eu não vou ficar olhando para o que aconteceu Eu vou olhar para frente Eu vou olhar para Jesus Quem vive de passado é museu Vamos parar de viver vida de museu Essa palavra Eu recebi num dia muito difícil da minha vida Difícil Eu estava numa situação muito triste Muito chateado Muito aborrecido Muito Não era pouco Era muito E aquele dia eu tinha que tomar uma decisão O irmão da Vila Rubi Mandou uma mensagem para mim E eu não gosto muito de Recebo muitas E vejo algumas Mas não sei porque Eu abri aquela mensagem Era um vídeo Era um vídeo comprido Eu fiquei lendo Aquilo E aquela mensagem que era lida Ia aparecendo as telas Mas ela estava sendo lida Por alguém também E uma das coisas que estava escrito Era essa Eu parei o vídeo Eu voltei o vídeo Comecei o vídeo de novo Porque Deus queria falar Isso aqui comigo E não era a palavra de Deus Mas era algo que estava Naquele momento Mudando a minha história Naquele momento estava mudando Uma parte da minha história E eu falei Senhor Verdade Me perdoa Eu quero Tomar mais cuidado Com as minhas decisões E eu orei Por aquele irmão Que me mandou Ele nem sabe Que ele me mandou Porque Às vezes no auge A gente Toma decisões De segundos Que podem Influenciar A vida inteira O Senhor tem Muitas formas De falar com a gente Falou comigo Através desse Videozinho Não cristão Mas que me fez Pensar bastante E eu quero Compartilhar isso com você E aí finalizando Eu quero te fazer uma Quero fazer uma comparação Dessas três pessoas A mulher pecadora O Pedro discípulo E está aí o texto E o Judas Iscariotes Três pessoas Uma pessoa Extremamente pecadora E duas pessoas De ministério Discípulos Só doze Eram discípulos Os mais chegados Dentre dois Quero falar Dentre os doze Quero usar dois Para a gente pensar Sobre atitudes A pecadora A pecadora Nós já vimos tudo Agora sobre ela E E Pedro Pedro chegou Quando Jesus Foi levado Pedro foi colocado Foi lá Tentar assistir Ver o que estava acontecendo E aí ele foi lá Se infiltrou no meio Do pessoal E lá Ele está lá Se aquecendo Do fogo Aí eu Opa Eu conheci Você também é Galileu Rapaz Não Você é daqueles Que andam com Jesus Eu? Nem conheço Jesus Não conheço Aí lá Ele mudou de canto Foi para o outro lado Está um pouco mais longe Da fogueira Ficou lá Daqui a pouco Levantou Opa Você Você é Sei Tu era da igreja De Parque América Rapaz Você anda com Jesus Você é Galileu Sai para lá Rapaz Nem conhece Jesus O que vocês estão falando O que vocês estão falando O cara é discípulo De Jesus Não é o medo De morrer Né O medo de morrer Faz muita coisa Né E aí ele mudou de lugar Está em outro lugar Daqui a pouco Vem outro Ah você Eu não conheço Já falei para vocês Tudo Vocês que eu não conheço Jesus Jesus tinha falado Para ele Olha Pedro Você Diz que vai estar comigo Porque deve é Diz que Que você está pronto Para morrer por mim Mas eu te digo Que hoje Antes que o galo cante Você vai me negar Ó Eu Eu sou o cara Eu sou o Pedro É Pedro Daqui a pouco o galo Está ruim meu galo Né Desculpa aí Não treinei o galo Só que tem um detalhe O pastor não gosta Que fala mal do Pedro E eu não vou falar mal do Pedro Porque Pedro é fantástico Né Mas aqui Isso é uma ocorrência O Pedro não pode negar Que ele fez isso Ele negou Jesus E isso é fato Vai fazer o que? Só que tem um detalhe Que está escrito aí Em Marcos 14 Dos 66 a 72 Está dizendo assim Quando isso aconteceu Que o galo cantou Que o Pedrão viu Que ele pisou pesado Que ele errou grande Com Jesus Sabe o que ele fez? Chorou Ei Muitas vezes nós estamos precisando chorar Sabia? Estamos precisando descer dos nossos pedestais E chorar Os nossos erros As nossas falhas As nossas pisadas Nós temos que muitas vezes Parar E fazer como o Pedrão Chorar Ter um tempo Separado De rendição De arrependimento E o Senhor Olha para mim E o que Jesus fez? Depois O Pedrão Jesus ressuscitou E tal E o Pedrão Foi pescar Não pegaram nada à noite Aí Jesus apareceu Lá na praia E falou assim Ei Pescaram alguma coisa? Não Pescamos nada não Joga a rede Para o lado direito Acho que é para o lado direito Ou para o outro lado Para não errar o lado Joga para o outro lado Não pegamos nada Então joga Jogaram Quando eles vêm Jesus já está assando Um peixe lá na brasa Para eles E eles vêm Com mais os 143 peixes Não é? 143 Grandes peixes Mas Jesus já está assando Um peixe para eles Lá na brasa E olha que interessante Que parece que Jesus preparou O mesmo cenário Onde Pedro Estava negando Jesus Era uma fogueira Agora Jesus Faz uma fogueira Assam um peixe E ele chega e fala assim Ei Pedro Você me ama? Amo Jesus Apacenta as minhas ovelhas E dá Quer peixe? Não, não quero não Quer Oh Senhor Me dá mais sal Manda um pão Isso aqui Pedro não Me ama Você me ama Pedro? Eu amo o Senhor Apacenta os meus cordeiros E está lá Jesus Assando Eles trouxeram mais peixe Puseram na brasa E está lá E aí Pedro Você me ama? Aí Pedro já ficou invocado A resposta é Senhor Tu sabe que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas Jesus prepara um cenário Muito parecido Com outro Fogo, brasa, etc E Jesus Ele negou três vezes E Jesus perguntou Quantas vezes para ele? Três vezes Você me ama? Jesus não sabia? Jesus precisava que Pedro falasse Eu te amo Precisava Às vezes Jesus quer ouvir De nós O que a gente está De boca calada Jesus conhece meu coração Ele sabe que eu sou isso ou aquilo Eu penso isso ou aquilo Mas por que não fala para ele? É que nem aquele camarada Que ama a esposa dele Mas nunca fala para a coitada Mas eu te amo Ele nunca falou para mim Não vejo muito nas atitudes dele Ou dela Então Vale a pena Falar para a esposa Ou para o marido De vez em quando Ou sempre Que você ama ele Fala também Não é só Cafuné não Fala também As palavras tem muito valor As palavras tem muito peso As palavras tem Poder Fala para ela Meu Eu amo você Sabia? Às vezes ela não responde nada E você fica no vácuo Não tem problema Mas declarou o seu amor Ou vice-versa Ela manda para você E você fica Deixa lá no vácuo Mas Não deixa não E para finalizar O escariote O escariote era Discípulo Amado Cuidado como os outros onze Mas a diferença dele E do coração dele É que não houve Arrependimento Será Será Que se Jesus Perdão Se Judas Designado para aquilo Feito o que fez Se ele chegasse para Jesus E falasse Jesus Meu eu te vendi Mas você me perdoa Jesus É perdoar ou não? Sim Ele não negou Ele vendeu Mas ele não negou Tanto não negou Que ele afirmou Que ele vendeu Falou lá Vou dar um beijo Esse aqui Ele não negou Ele afirmou E disse Esse é o Messias É esse aqui Que vocês estão procurando Eu vou dar um beijo nele Ele não negou não Mas o cara que negou Três vezes Jesus perdoou Sabe por quê? Porque ele também Se perdoou Ele se deu A oportunidade De recomeçar Quem é Pedro hoje? No decorrer das palavras Sabe por quê? Só porque ele teve coragem De amar a Jesus De voltar Para Jesus Ele podia estar Tão envergonhado Irmãos Tão envergonhado Pelo que ele fez Ele falou Olha Jesus está aqui Eu vou mudar Lá para não sei aonde Eu nunca mais Quero ver Jesus Porque imagina Alguém Que Que Negou O próprio Deus Eu vou Pegar o primeiro navio Eu vou desaparecer Nesse lugar E eu Olha Jesus nunca mais me vê Mas Jesus Quando estava assando O peixe lá Se eu não me engano Foi o João Que falou Ah é o mestre Que está lá O que ele fez? Se singiu Pulou E foi o primeiro a chegar Sim ou não? O Pedrão Foi o primeiro Arrependimento Ele sabia Que Havia provisão De perdão Em Jesus E ele Se entregou Queridos Talvez essa noite Seja uma noite De chorar De parar De refletir E de tomar Uma série De Atitudes De humilhação E voltarmos Para o propósito Central De Deus O que você fará Com o chamado De Deus Na sua vida? Eu estou te fazendo Essa pergunta Já fiz a mim Algumas vezes E no seu ministério? É Eu já preparei Minha lápide Lá A lápide ali É de um túmulo Ali 1969 Foi quando eu nasci Coitado da minha mãe Ali foi quando eu nasci Eu não sei quanto tempo eu vivo Ainda Agora o grande problema Ou a grande questão é Esse traço O que eu Samuel Vou fazer com esse traço Entre 1969 E até o dia que eu for Eu quero te perguntar O que você vai fazer Com esse traço Até o dia que você Vai morrer Aqui E viver com o Senhor Na glória E eu encerro Essa ministração Com isso Entregando para você Essa pergunta O que você fará Com esse traço? Ou o que está fazendo? Qual o legado Que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar Quando nós passarmos? E eu quero te fazer Uma pergunta O chamado de Deus E as coisas que Ele Preparou para você Para a sua vida São mais importantes Que o seu emprego? Gilmar Vem cá com os irmãos Ministrar um cântico Enquanto eles sobem Eu quero te fazer Algumas perguntas Hoje o Senhor Tem dado Vida Saúde Capacidade Juntos disso Empregos Moradias Uma série de outras coisas Salários Benefícios Bens Não sei Cada um Cada um aqui Tem um nível social E uma capacitação Diferente Dessas coisas Mas eu quero te perguntar O que que isso vale? O que que vale o seu emprego E o meu? O nosso salário Os nossos ganhos As nossas coisas O que que vale Se a gente Só viver para isso? O dia Que eu passar Para a eternidade E você Nós vamos comparecer Diante de um tribunal Do Senhor E ele diz Eu te dei Tantas capacitações E você só Trabalhou para a terra Eu te dei Tantas condições Ministeriais E você só Viveu para estudar Você só pensa em trabalhar Só pensa em estudar Só pensa em ter Só pensa em alcançar Só pensa em conquistar E o Senhor diz Para mim Diz para você E o que ele te deu? Ele te deu dons E talentos Que ninguém tem igual Ninguém tem igual Ninguém se parece Nem um pouquinho Com o outro Sabe por quê? Porque Deus quer te usar Do jeito que você é Do jeito que ele te fez Ele te gerou De uma maneira especial De uma maneira específica Ele te gerou Com um propósito santo E quando você Entregou a sua vida Para Jesus Há um propósito divino De Deus em sua vida Há um chamado de Deus Para você Pastor Eu ainda não sei Qual é o meu Ótimo Vai para a presença Do Senhor Senhor eu quero saber Do meu chamado Agora outros de vocês aqui Já tem dons Tem talentos Tem ministérios Que podem Colocar eles Em serviço Do Senhor Há pessoas Há pessoas que estão Cheias aqui E a gente Eu chego Falo para eles Meu irmão Meu irmão Eu queria tanto Que você ministrasse O Senhor tem te dado Tanto disso Por favor Fale Não pastor Não Eu morro de vergonha Pastor Não De jeito nenhum Eu não vou falar Lá na frente Esse negócio De falar lá na frente É com você Puxa vida Deus te deu Tantas ferramentas Deus te equipou E ele não vai te capacitar Ficar em pé Aqui para falar Não acredito nisso Me permita Eu vou Enquanto Gilmar Vai ministrar esse cântico Eu vou abrir aqui Rápido Para pessoas Que queiram Colocar o seu Chamado A disposição Ou queiram Descobrir ainda O seu chamado Eu quero tanto Mas eu ainda não sei Eu quero liberar O altar aqui Para você vir aqui Se prostrar aqui Diante do altar de Deus E nós vamos orar Pela sua vida hoje Vamos ficar em pé? Se você quer Colocar o seu chamado A disposição do Senhor Vem aqui E se você ainda não sabe Mas entendeu E quer descobrir Também venha A disposição do Senhor 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 Como o farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como a brilha do deserto Fecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrave em qualquer lugar Como o farol que brilha à noite Como o farol que brilha à noite Que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como o farol que brilha à noite Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrave em qualquer lugar Glória a Deus Pai de amor, nós te louvamos nessa noite Nós te engrandecemos nessa noite Deus Todo-Poderoso Deus, há muitas coisas que muitas vezes Nos impedem de cumprir o índio O chamado do Senhor Para as nossas vidas São coisas particulares Coisas nossas Coisas de fora Mas nessa hora essas pessoas Vêm até aqui, Senhor Como aquela mulher pecadora Teve a coragem de ir diante do Senhor E se humilhar diante do Senhor, Deus Na frente daquelas pessoas Todos esses vêm aqui diante do Senhor Pai, eles não estão diante de homens, Pai Eles estão diante do trono da graça Para alcançar favor e misericórdia Diante do Senhor Pai, enquanto a vida dá tempo Há tempo de cumprirmos o índio O chamado do Senhor para as nossas vidas Deus, a obra do Senhor não está morta Nós não estamos mortos nem falidos Nós estamos vivos na presença do Senhor Pai, nós entregamos essas vidas Diante do Senhor, Pai querido Venha fortalecê-los Venha renová-los, reavivá-los Venha guiá-los novamente ao caminho Do ministério, do chamado Particular para a vida de cada um deles Senhor, venha tirar todo o embaraço Tudo aquilo que tem tirado eles do foco De andar no seu chamado Venha tirar do caminho deles Do coração deles Toda pedra de tropeço, Senhor Para que eles andem firmes no seu caminho Firmes no chamado para a vida deles Senhor, como igreja reunida nesse lugar Nós declaramos, meu Deus, a bênção do Senhor Sobre a vida deles Que toda a obra do inferno Toda a obra colocada pelo diabo, meu Deus Seja tirada, seja arrancada Oh, Deus, o Senhor O Senhor é a nossa fortaleza E a nossa força E o Senhor perfeitamente Desembaraça o nosso caminho Deus, em nome de Jesus Desembaraça agora Não somente na vida deles Mas na vida daqueles que não tiveram talvez a coragem De vir aqui, Senhor Desembaraça nesta noite Para a glória do teu nome Toda a obra que me pede eles de andar Livremente para te adorar Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo Amém, glória a Deus Glória a Deus, obrigado, pastor Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Nesta que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que te agrade qualquer Ordem em qualquer Minha, minha, minha Aleluia Queridos Nada vai ser Mais satisfatório Nada vai preencher mais a vida de vocês A nossa vida Do que o chamado de Deus A gente pode fazer qualquer coisa Mas nada é mais importante Do que o chamado E o nosso chamado É individual Cada um de um jeito E isso completa o corpo de Cristo Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Como uma flecha Que acerta o alvo Como uma ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Deixa Ele te usar E que você seja a bênção Nesta terra Em nome de Jesus E dá-se paz E dá-se paz Aplausos 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 Aplausos